CRB Móveis chegou pra arrasar essa semana, cheio de promoções em São José do Rio Preto, José Bonifácio. Atenção, atenção, o Carlinho tá aqui, cheio de novidade pra você, né Carlinho? É isso aí, Mário, é pra fechamento de mês. Olha esse lindo estofado, seis lugares, em tecido suede, total garantia da CRB Móveis. O preço dele é normal, R$ 1.400, na promoção agora dessa semana, só R$ 1.090. Agora dá uma olhada nesse painel Vegas, espetacular. Lindo painel, de R$ 320, nessa promoção só R$ 230. Tá precisando de painel? Venha pra cá. O seu quarto tem guarda-roupa, seis portas, lindo. 100% MDF, o preço normal dele R$ 1.100, nessa promoção R$ 779. Ainda dá pra dividir, né? Sim, pode vir. Tem até 12 vezes, vem aqui, Avenida Mirasolândia. Na Danilo Galeazzo e também em José Bonifácio. Aproveita, passa aqui, CRB Móveis.